só pode haver um porco aqui, esse porco sou eu, porco sou a mamorra tá pega, tá pega só um e oi e os subscensos, abas e mentes e as pessoas to aqui de volta com mais um vídeo galera dessa vez trazendo aqui pro canal mais um addon ou na verdade né mais uma atualização aqui do addon que vocês gostaram demais aqui no canal tamo aqui com o addon de Kimet Noiaba do Wesley Kimet Noiaba WG pros mais próximos né então sem muita enrolação mano já se você é novo aqui no canal deixa seu like e se inscreve aí que vai tá ajudando demais a gente tá chegando em 50 mil inscritos tamo quase aí mano, então eu conto com a ajuda de todos vocês muito obrigado pelo apoio aí de sempre mano vocês são incríveis demais meu parceiro muito obrigado e é isso aí mano bora pro addon só isso, bora pro addon bom mano, a gente vai começar o addon aqui já sem nada beleza, a gente vai começar a dar em peladon mesmo bem vanilla, por assim dizer né e pra você escolher aí se você vai querer ser um oni ou um caçador de onis mano vocês vão ter que caçar aí, aliás vocês vão ter que matar onis ou caçadores bom, você pode matar qualquer um dos dois que eles vão dropar a mesma coisa beleza é o mesmo sangue então agora que tá tentando finalizar esse caçador aqui pronto, nossa visão aqui é mais fácil então prontinho aí, ele dropou esse sangue aqui você precisa de dois sangues pra tá virando um caçador um caçador aqui já costuma dropar esses dois sangues e o oni você precisa de nove que aí você faz o crafting aqui de um sangue maiorzinho que é esse sangue aqui ó aí você tem que procurar um musan inclusive já tem até um aqui ó você vem com esse sangue maior aqui e troca com musan assim você vai virar um oni e é só subir o seu nível beleza mas eu vou aqui de caçador mano que tem mais coisa pra mostrar pra vocês nessa versão então bora lá trocar aqui com o urodaki e prontinho mano o urodaki me deu este papel aqui e esse papel vai começar aqui com a minha missão eu já vou tirar aqui essa espada daqui e subir aqui pra um lugar mais amplo e prontinho aqui está o urodaki e ele vai aqui mostrar pra gente aqui e perguntar se a gente quer virar aqui um caçador mesmo e sim urodaki eu quero virar um caçador e agora vamos ver aqui dá um bugadinho vamos ver se aparece precisa de aparecer a pedra tá ligado deixa eu tá passando pro game mode zero aqui me dê a pedra aí prontinho tá funcionando mas caso dê a bugada aí se tiver no criativo muda pra sobrevivência beleza porque as vezes desce as bugadas mesmo aí você tem que partir a pedra aqui velho então bora lá mano partir a pedra ela tem bastante vida então pode descer o cacete nessa pedra aqui mano porque é coisa pra caramba ai prontinho prontinho derrotei aqui e o urodaki também desapareceu agora segunda missão aqui pra você virar um caçador já até começou a chover porque o bagulho é tenso mano você vai spawnar aqui essa construção essa construção ela é cheia de oni cheia de spawns de oni você ganhou essa picareta aqui pra você quebrar uns spawns caso você queira beleza então é assim que você quebra e também você ganhou aqui a seleção aqui de respiração aqui você escolhe se você vai querer seguir a respiração da besta do trovão do inseto e aqui aliás essa daqui essa daqui é a das chamas eu falei errado porque são parecidos ali a imagenzinha das chamas né do inseto do trovão e a da água então mano qual que eu vou escolher aqui vou escolher vou escolher a das chamas aqui ela tava bugada visualmente então eu vou escolher a dos insetos que eu não mostrei que é uma das novas né mano então selecionei aqui a dos insetos eu vou mostrar todas pra vocês de qualquer jeito mas bora lá ai você invade aqui mano tenta tomar cuidado ai com os onis que você encontrar eita porque tem muito onis meu deus cara é onis pra caramba sai meu deus é muito onis meu deus caraca você já deu pra ver ali alguns spawns tem que colocar o baú aqui meu deus sai sai suma cachorro sai sai peguei peguei ai vambora peguei 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 nossa mano é muito onis por isso que é bom pegar a picareta aqui e quebrar os spawns tá ligado porque é muita coisa é muito difícil tá não dá pra enfrentar aquilo ali não mano não dá pra enfrentar aquilo ali não e olha só a gente ganhou aqui a roupinha de baixo aqui de caçador e tá bem da hora velho com essa pedra aqui você consegue trocar pela sua nishirin vamos procurar aqui o Orokodaki ali ó ali eu acho que tem mais aqui tem muitos tem muitos então aqui a gente pega aqui a nishirin e quando a gente usa a nishirin aqui a gente ganha a espada aí de acordo com a nossa respiração então dá só uma olhada prontinho como eu peguei a respiração do inseto eu peguei a espada daquela rachira lá velho eu esqueci o nome dela agora mas enfim o pessoal passou uma temporada lá com ela tá ligado e é isso aí a espada dela é bem bonitinha mano é bem bonitinha todas as espadas são bem bonitas mas é isso pra você ganhar as respirações aí aí já é outros 500 né mano as formas na verdade é outros 500 mas enfim agora que eu já mostrei o básico aqui pra vocês eu vou mostrar agora as outras respirações e os poderes e tal beleza então bora passar aqui pro criativo e partiu mano dá só uma olhada nessa nishirin aqui do trovão a nishirin do trovão ela tá muito bonita velho eu achei muito da hora inclusive velho que filme é aquele hein mano chorei demais com aquele filme meu deus aquele filme é simplesmente sensacional velho eu tô muito hypado com a segunda temporada de Limão Slayer mas ok bora continuar aqui temos aqui também a nishirin aqui da água mano a nishirin do Tanjiro aqui tá muito bonita também infelizmente não tem a minha nishirin aqui favorita que é a do Tomioka mas tudo bem né mano a do nishirin aqui do Tanjiro e tal e do Hashira das Chamas também é bem bonita e a nossa a do Zenit isso é bonita pra caramba você tá doido velho sério nunca vi a nishirin ser tão perfeita pra uma pessoa igual foi pro Zenit mas é isso aí mano essas são as nishirins temos aqui as respirações também que a gente tem que pegar respirações aqui pra gente tá mostrando pra vocês aqui todas vamos tá vendo respirações não apareceu? então vamos descer aqui porque eu acho que tá escrito em inglês são essas daqui ó aí prontinho aqui vou pegar prontinho mano voltei aqui e olha só peguei aqui as respirações todas aqui velho então vamos testar aqui vamos mostrar primeiro a respiração aqui dos insetos né mano tem que pegar as formas pegar as formas aqui vou mostrar aqui pra vocês e olha só essa respiração do inseto ela tá bem da hora aí prontinho a gente manda um monte de inseto aqui eles explodem mano sério esse daqui dá muito dano você consegue atingir mais de um mob tipo tem um mob aqui e um atrás dele você consegue atingir os dois com esse poder tá ligado? ele é muito forte e outra coisa aqui bem legal velho que eu acho que se você agachar e pular você troca pra segunda forma isso tá muito legal a segunda forma dela aqui a gente ganha mais velocidade e eu acho que mais força também mas eu não tenho certeza assim então ah não é só mais velocidade mesmo a gente corre bem rápido e aí matei um matei um caçador tadinho mas é isso a respiração do inseto aqui é só isso mesmo primeira forma dela é bem forte a segunda dá essa vantagem de velocidade aí que é bem absurda pra ser bem sincero mas tudo bem aqui agora a respiração da água que eu já acabei mostrando pra vocês uma vez mas não faz mal mostrar aqui de novo né mano bora pegar aqui agora a forma da água aqui pegar como eu disse a primeira forma mesmo que já mostra tudo de uma vez dá só uma olhada aqui mano a gente já fica aqui na pose da respiração da água aí essa é a respiração da água primeira forma já sepa a cabeça de todo mundo porque é isso aí mano então agachar vai pular e já dá aqui pra gente tá usando a segunda forma isso tá muito legal velho hein tá da hora velho tá da hora da hora mudaram aí um pouquinho aí a animação agora ela tá mais mais tipo no time tá ligado que ele ficava rodando aí mas ok e prontinho mano vamos ver se tá carregado tá carregado aqui e olha só a respiração do trovão mano ela tá muito da hora se vocês verem ela sai um trovãozinho da gente acho que dá pra ver melhor aqui na segunda pessoa que tá muito louco vamos procurar aqui algum NPC aqui ó tem um caçador aqui e vambora mano e ai nossa foi muito alto tá vamos testar aqui de novo a respiração do trovão primeira forma hein vocês viu o raiozinho ainda é muito legal vamos dar aqui agora pra segunda forma que essa forma é apelona mano essa forma é apelona se liga só mano cai um raiozão aqui ele vai diminuindo aqui nessa base e a gente consegue ainda bater nos mobs que estão aqui então além do poder da skill a gente consegue dar hit aí com o poder da nishirin que é muito forte pra dar 25 de dama então é bem útil a respiração do trovão aqui no pvp mas mano é isso ai essas são as novas formas que foram adicionadas e esse é um novo jeito de virar aí os onis e também os slayers eu não mostrei aqui como virar oni né mas mano é do mesmo jeito aí que eu falei pra vocês vocês fazem o sangue grandão e trocam com o musão a partir daí você já é oni mas é isso ai galera eu assisto esse vídeo ficando por aqui espero que tenham gostado se você gostou deixa seu like se inscreva no canal se você não for inscrito e tamo junto meu parceiro muito obrigado e valeu e foi isso beleza galera tô aqui pra ensinar vocês a como baixar o addon demorou? então é o seguinte vocês clicando no link que tiver aí na descrição pra download vocês vão ser redirecionados aqui pro canal do criador pro vídeo do criador aqui do addon então é só vocês estarem abrindo a descrição e descer aqui até achar esse download addon aqui beleza? clicando no link eles vão te redirecionar aí pra sim o link de download então é um pouquinho chatinho de passar por esse link mas prestem bastante atenção aí que vocês vão conseguir passar beleza? bom vocês vão ser redirecionados pra esse site aqui e quando eu ponho esse site aqui vocês vão clicar nesse clique aqui para prosseguir nesse quadradinho azul clicando no quadradinho azul vão ficar te redirecionando aqui pra site de anúncio então é só fechar até ele parar de temar aí com você beleza? então veio de novo clique em voltar e assim só vai mano só vai até ele voltar aqui e prontinho mano vai partir aqui que ele te mandar pra esse seu link está quase pronto opa apareceu mais propaganda aqui só voltar e prontinho vai voltando quando eles for fechando a aba assim tá ligado? porque é bem chato mesmo infelizmente eu não posso fazer nada porque o link não é meu é do criador então infelizmente é isso aí cara bom esperar tá passando aqui esses segundinhos aqui que tá contando na tela e esperar até chegar em zero prontinho chegou em zero apareceu aqui o obter link aqui embaixo esse verdezinho clica em obter link e mano vamos ver e prontinho foi pro mediafire e é isso galera agora é só baixar e fazer a instalação aí no seu mundo normalmente beleza? vou tá mostrando aqui pra vocês clicar aqui em abrir e aqui abrir com o Minecraft prontinho acabei de entrar aqui no Minecraft já apareceu ali que a importação foi bem sucedida então bora abrir aqui as opções e tá descendo aqui até recursos globais em recursos globais você ativa aqui os meus pacotes e vai vir aqui em Demon Slayer WG 0.5 que é o addon que você acabou de instalar clica em ativar e prontinho ele tá ativo aqui é só voltar agora e criar seu novo mundo e ativar o addon no mundo também beleza? criar novo mundo e agora aqui você vai descer aqui embaixo e pra complementos pacote de textura você vem aqui WG aqui prontinho o pacote de comportamento também Demon Slayer WG ativar também vai pra seguir ativar conquistas tudo bem, tá tudo certinho e prontinho mano agora é só você vir aqui em jogo clica em jogo e desce aqui até experimentos e ativa todas as alavancas vim ativar todas as alavancas pra funcionar direitinho caso você quer usar cheats aí como Game Mode 1 e spawn point e tal 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 clica aqui em ativar cheats e prontinho meu parceiro agora é só criar novo mundo e você vai poder jogar no seu addon perfeitamente corretamente no seu mercado de celular lembrando que estou na versão 1.17 acho que é meio óbvio né já pelo fundo e prontinho mano tá funcionando perfeitamente já até apareceu ali no chat e é isso aí galera como vocês podem ver já estou até com efeito aqui de caçador e é isso muito obrigado por assistir o vídeo até aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto meu parceiro muito obrigado e valeu valeu e fui